Fala aí gente, tudo bem? Nesse momento aqui, tendo a honra de assinar o projeto de lei, viabilizando a construção do estádio de São Januário, nossa colina, do novo estádio de São Januário, esse grande clube que é o Vasco da Gama, do meu coração, mas muito importante para o Rio também. Simples, o que a gente está fazendo é pegando o potencial construtivo de São Januário, que poderia se construir ali, e levando para outra área da cidade, ali na Barra da Tchuca. Isso permite viabilizar recursos, só que a gente não permite que os recursos vão em dinheiro para o Vasco, o que a gente obriga é que esses recursos sejam para a construção do novo estádio de São Januário. Isso foi um pedido desde o início da administração do presidente Salgado, a quem eu queria homenagear e agradecer aqui, e dizer, deixar um recado em breve, a gente está numa negociação com o Fluminense também, o Botafogo já está lá com o Engenhão, e estamos abertos aqui para o Flamengo, para ajudar os clubes do Rio de Janeiro a chegarem lá. Claro que hoje é um momento especial, que é o meu Vascão, do meu coração, que está finalmente podendo ter um estádio digno da sua dimensão, do seu tamanho. Um grande abraço a todos. E aí vai, ó. Vascou, casaca! Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos. E nesta terça-feira, chegando, trazendo detalhes desta notícia e informação que você acabou de acompanhar, o vídeo do prefeito Eduardo Paes. Antes, na humildade, peço que você que ainda não é inscrito no canal, caiu de paraquedas aqui, inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos, e deixe o seu like nesse vídeo. É importante, ajuda demais o nosso trabalho, o nosso conteúdo, fazendo com que a plataforma do YouTube entenda que o nosso canal é relevante para o futebol. E a sua inscrição é importante. Nós estamos em busca, ainda esse ano, da marca dos 60 mil inscritos aqui no canal BTB Esportes. E, claro, a torcida do Vascão sempre deixando aqui a maior moral ao nosso canal e o apoio também. Então, obrigado pela sua inscrição, obrigado pelo seu like. E também, nos comentários, nós vamos estar aqui interagindo com vocês. A informação, até publicada também aqui pelo GE, é que o prefeito Eduardo Paes, como você pôde acompanhar, assinou o projeto de lei para viabilizar a reforma do estádio de São Januário, o estádio do nosso Vascão. O potencial construtivo de São Januário saiu do papel. Nesta terça-feira, Eduardo Paes assinou o projeto de lei que vai viabilizar a reforma do estádio do Vasco. Agora, ainda é necessário a aprovação da Câmara de Vereadores para o clube ter os recursos para a obra. E mais detalhes dessa informação é o seguinte. O projeto de lei assinado pelo prefeito consiste na transferência do potencial construtivo de São Januário para as regiões da Barra da Tijuca. Enquanto aguarda a aprovação dos vereadores, o clube se adiantou para negociar a venda desse potencial construtivo, apesar de não poder selar o negócio. Já tem um pré-acordo de venda para um empreendimento da Barra da Tijuca. Os valores giram em torno de 500 milhões em reais. O potencial construtivo diz quanto você pode construir em seu próprio terreno, respeitando a zona da cidade que ele está localizado. Toda cidade tem um plano diretor com as características de cada região. E cada uma dessas áreas tem regras próprias para a construção. O terreno, onde está localizado São Januário, por exemplo, é enorme e tem um grande potencial construtivo. Mas um estádio não demanda a utilização de todo esse potencial. A negociação com a Prefeitura visa a autorização para que essa capacidade de construir a mais fosse transferida para o Vasco em outro local. Com o dinheiro da venda do potencial construtivo, é que o Vasco vai realizar a reforma e a ampliação de São Januário. O clube tem como base o projeto desenvolvido pela W Torre, na gestão do ex-presidente Alexandre Campelo, realizado pelo arquiteto Sérgio Dias. A capacidade será para até 43 mil torcedores. Bom, independente do projeto, independente da arquitetura, o torcedor do Vasco está cansado de promessas. Essa é a realidade. É importante que seja feito algo de emergência, pois ontem, no jogo contra o Botafogo, mais uma vez, São Januário está lotado. E, obviamente, uma arena com 43, 50 mil torcedores, 60 mil torcedores, o Vasco, a torcida do Vasco vai comparecer. A torcida do Vasco vai lotar o estádio, porque está sempre apoiando, está sempre ali ao lado do clube, independente da realidade, independente da situação. A torcida do Vasco, quando foi impossibilitada de estar na sua casa, estar no seu próprio estádio, lotou a barreira do Vasco, por exemplo, no jogo contra o Bahia, onde teve aquele telão do lado de fora. Mais de 15 mil torcedores vascaíno, provando que a barreira do Vasco comporta a torcida do Vasco. A barreira tem totais condições de uma forma pacífica e com muitas famílias, muitos torcedores levando a sua família. E, agora, tudo que o torcedor do Vasco quer e precisa é a ampliação e a reforma de São Januário. Estádio esse construído com o seu próprio sangue, com o seu próprio suor. Bom, galera, agora falando do assunto muito importante também, outro assunto importante, que é o futebol. Com a vitória de ontem, o Vasco respirou na tabela do Campeonato Brasileiro. Com 37 pontos, vitória por 1x0 diante do Botafogo, com o apoio imensurável da sua torcida, jogou Cruzeiro, Goiás, Corinthians, Santos, Bahia. Está todo mundo ali no bolo. O próximo adversário direto, que já está praticamente rebaixado, é o América Mineiro. É uma importante vitória, nós vamos estar lá acompanhando, vai ser neste domingo, às 6h30 da noite. E o Vasco tem um jogo adiado, que foi adiado dessa próxima rodada, contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Então, é muito importante o Vasco pontuar, fora de casa também, como fez contra o Cuiabá, vencendo por 2x0, e fez na partida contra o Goiás. Poderia ter saído com os três pontos, essa é a realidade, mas saiu com um ponto. O Vasco, que nos últimos três jogos, Goiás, Cuiabá e ontem contra o Botafogo, pontuou. E isso é importante demais para respirar na tabela. O Campeonato Brasileiro está em aberto, tanto na parte de cima. O Botafogo, com essas oscilações diante dos seus adversários diretos também, acabou abrindo o Campeonato para o Grêmio, para o Bragantino, até para o Flamengo. E na parte de baixo também, há uma briga, há uma competição. Então, o Campeonato segue, mais importante, claro, para o torcedor do Vasco caindo, é a permanência do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. E essa vitória de ontem, até muito enaltecido, muitos elogios para os jogadores, da parte do técnico Ramon Dias, traz muita confiança, eleva a autoestima, eleva a moral dos jogadores, e isso passa para a arquibancada. Porque mesmo o Vasco, até os 29, 30 minutos, até o momento do gol, onde estava sendo pressionado pelo Botafogo, a torcida estava ali apoiando. Em nenhum momento, a torcida vaiou, pelo contrário. Vem apoiando, vai apoiar até o final, então segue a luta. Claro, não é o momento de se acomodar, porque ainda são 37 pontos. O campeonato está muito, há muita competição ali, está um bolo danado, quem está com 37 pontos, mas é importante seguir firme. Seguir firme, porque até o final o Vasco vai permanecer. E é isso que nós estamos torcendo, galera. Obrigado você que acompanhou aqui até o final as notícias aqui do nosso canal BTB Esporte. Não esqueça de deixar o seu like, ativar o sino das notificações na opção toda. Estamos juntos e até o próximo vídeo. Valeu! O Vasco vai vencer o seu like, ativar o seu like, ativar o seu like.